Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Bolsa de Valores de São Paulo. Começa neste momento o leilão da linha de transmissão da usina hidrelétrica de Belo Monte. A linha vai percorrer os estados do Pará, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. Vamos acompanhar. Começa em instantes o leilão da linha de transmissão que vai ligar a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, aos centros consumidores de energia na região sudeste. Esse leilão é realizado na Bolsa de Valores em São Paulo. Atenção, senhoras e senhores. Para a realização do leilão nº 11, barra 2013, referente à sessão pública para a licitação para a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão do Sistema Interligado Nacional. Através da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEAL, será realizada sessão pública de leilão para selecionar a proposta para a contratação do serviço público de transmissão de energia elétrica, mediante outorga de concessão, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão do Sistema Interligado Nacional pelo prazo de 30 anos. A sessão pública do leilão poderá ser dividida em até duas etapas. Na primeira, serão abertos envelopes entregues para o lote AB e será verificado se existe ao menos uma proposta válida. Caso exista, procederei ao descarte dos envelopes entregues para os lotes A e lote B. E não haverá leilão para estes lotes em separado, sendo a sessão pública do leilão encerrada nesta etapa após a definição da melhor proposta. Não havendo propostas válidas para o lote AB, terá início a segunda etapa. Nesta, serão leiloados separadamente os lotes A e lote B. Primeiramente, serão abertos envelopes entregues dos lotes A e B, e será verificado se há propostas válidas para ambos os lotes, havendo-se procederá a leitura das propostas entregues para o lote A, depois de ser declarado vencedor deste lote, será aplicada a mesma dinâmica para o lote B. Não havendo propostas válidas para ambos os lotes A e B, o leilão será encerrado sem vencedores. Serão desclassificadas as propostas que contêm o lance superiores ao valor máximo de receita anual permitida. Os participantes do leilão deverão apresentar os seus lances para o lote AB, lote A e lote B, em envelope fechado, conforme descrito no edital, com as informações do lote e nome do proponente em seu lado externo. Será declarada vencedora a proponente de que apresentar o lance de menor valor para a receita anual permitida nos envelopes, desde que a diferença entre os dois melhores lances seja superior ao valor de corte, que é de 5%. Para determinar o valor de corte, multiplicarei o valor da menor proposta dos envelopes por 1,05, obtendo dessa forma o valor de corte. Caso existam lances com valores inferiores ou iguais ao valor de corte, o leilão terá continuidade por lances sucessivos efetuados à viva voz. Para a proponente que tenha apresentado o menor lance no envelope, e aquelas cujas propostas apresentadas nos envelopes tenham sido inferiores ou iguais ao valor de corte, anteriormente ao início do leilão à viva voz, informarei o valor do menor lance. A partir desse valor de partida, as corretoras que estiverem participando do mesmo, deverão apregoar um novo preço, inferior a este valor, respeitando o valor de apregoação mínima informado, sempre sobre o valor da melhor proposta ofertada, ou seja, a proposta com o valor de menor receita anual permitida. Caso não sejam efetuados lances à viva voz, será declarada vencedora a proposta com o menor lance para a receita anual permitida contida nos envelopes. Na hipótese de terem sido apresentadas propostas em envelope, com o mesmo valor para a receita anual permitida, que correspondam ao menor valor apresentado, e não tiverem sido efetuados lances no leilão à viva voz, realizarei um sorteio entre as proponentes com a melhor proposta, para determinar a proponente vencedora do leilão. Obedecendo-se a todas as fases anteriores expostas, a vencedora será imediatamente declarada por mim. A proponente vencedora de cada lote deverá ratificar a sua proposta, mediante a assinatura do termo de ratificação do lance, contendo o lance vencedor. Após o encerramento do leilão, será realizada a cerimônia de batida de martelo. Em seguida, será realizada a coletiva de imprensa junto à ANEL. Portanto, está aberto o leilão. Habilitaram-se para os lotes AB, lote A e lote B, proponente a Bengoa Construção Brasil Limitada, representado pela corretora Spinelli, proponente consórcio IE Belo Monte, representado pela corretora Itaú, e o proponente consórcio BMTE, representado pela corretora gradual. Solicito a entrega dos envelopes dos lotes AB, lote A e lote B, senhores. Esse é o leilão da linha de transmissão, que vai ligar a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, aos centros consumidores de energia na região sudeste. Solicito a entrega dos envelopes dos lotes AB, lote A e lote B, senhores. No total, a linha de transmissão terá 2.100 km de extensão. O edital deste leilão prevê duas etapas. Na primeira etapa, a concessão será oferecida em um lote único, e neste caso, o grupo vencedor fica responsável pela execução de toda a obra. Passarei a abrir os envelopes referentes ao lote AB para a verificação da existência de ao menos uma proposta válida. Amém. An prosperidade afinal da suma. E aí O que é o leilão? O que é o leilão? Pelas regras deste leilão, o grupo que fizer a proposta com a menor remuneração anual pela construção, operação e manutenção da linha de transmissão, a chamada receita anual permitida. O teto estabelecido pelo governo no edital é de R$ 701 milhões, caso o empreendimento seja concedido em um lote único. Então, vence o leilão, o grupo que fizer a proposta abaixo deste valor, que fizer a proposta com a menor remuneração anual pela construção da linha de transmissão de Belo Monte. Em razão de haver propostas válidas para o lote AB, descartarei os envelopes entregues para os lotes A e lote B e, em seguida, darei início ao leilão do lote AB. Então, o leilão será realizado em única etapa por haver proposta para o lote único. Ou seja, a proposta para que o grupo vencedor faça, além da construção da linha de transmissão, a construção também de duas subestações conversoras. O prazo de concessão é de 30 anos. Com a conclusão do leilão e assinaturas dos contratos, as instalações devem entrar em operação entre 44 e 46 meses. Lembrando que o vencedor do leilão terá que fazer a construção da linha de transmissão que vai ligar Belo Monte à região sudeste do país. Essa linha terá, então, a extensão de 2.100 quilômetros e vai percorrer os estados do Pará, Tocantins, Goiás, até chegar a Minas Gerais. A ANEL prevê que serão investidos R$ 5 bilhões na linha de transmissão de Belo Monte. Iniciarei a leitura dos envelopes entregues para o leilão do lote AB na sequência de entrega dos mesmos. Primeiro envelope, envelope entregue pela corretora Itaú, representando o consórcio IE Belo Monte. Declara que possui interesse em apresentar a proposta financeira com valor de receita anual permitida de R$ 434.647.038,00 ano. Repetindo o envelope entregue pela corretora Itaú, representando o consórcio IE Belo Monte, valor de receita anual permitida R$ 434.647.038,00 ano. Segundo envelope, envelope entregue pela corretora Gradual, representando o consórcio BMTE. declara que possui interesse em apresentar a proposta financeira com valor de receita anual permitida de R$ 666.482.180,00. Repetindo o envelope entregue pela corretora Gradual, representando o consórcio BMTE, valor de receita anual permitida R$ 666.482.160,00 ano. Terceiro e último envelope, envelope entregue pela corretora Spinelli, representando a proponente, a Bengoa Construção Brasil Limitada, declara que possui interesse em apresentar proposta financeira com valor de receita anual permitida de R$ 620.423.600,00 ano. Repetindo o envelope entregue pela corretora Spinelli, representando a Bengoa Construções Brasil Limitada, valor de receita anual permitida R$ 620.423.600,00 ano. Portanto, das três propostas apresentadas, venceu o leilão consórcio IE Belo Monte, que apresentou a proposta de uma remuneração anual pela construção, operação e manutenção da linha de transmissão, a chamada receita anual permitida, no valor de R$ 434.600.000,00. Lembrando que o teto estabelecido pelo governo era de R$ 701.000.000,00. Em razão da diferença entre a melhor proposta ofertada e a segunda melhor proposta ofertada ser superior a 5%, declaro fechado a outorga de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica referente ao lote AB, com valor de receita anual permitida igual a R$ 434.647.038,00 ano, representando um deságio de 38%, tendo como vencedora proponente consórcio IE Belo Monte, representado pela corretora Itaú. Solicito que a proponente vencedora ratifique sua proposta, a fim de que seja homologado o resultado do leilão pela ANEEL. Com esse leilão, essa vai ser a primeira linha de transmissão do país com tensão de 800 kV, que permite menor perda de energia durante o transporte. Essa linha de transmissão entre Belo Monte e a região sudeste do país terá capacidade de transmissão de 4.000 megawatts. Então, o consórcio que venceu o leilão, o consórcio IE Belo Monte, vai ter que, então, construir e operar 2.100 km da linha de transmissão, entre Xingu, no Pará e Estreito, em Minas Gerais, e também vai ter que instalar duas estações conversoras. A Agência Nacional de Energia Elétrica prevê que serão investidos 5 bilhões de reais na linha de transmissão de Belo Monte. E esse valor inclui a compra e instalação de 28 transformadores, cada um com 450 toneladas, 25 mil quilômetros de fios e 4.500 torres. De acordo com a ANEL, a obra deve gerar 15 mil empregos diretos. O consórcio IE Belo Monte foi declarado, então, vencedor do leilão da linha de transmissão de Belo Monte. E dentro de instantes, então, ocorrerá a cerimônia de batida de martelo. Lembrando que essa linha de transmissão vai passar pelos estados, vai sair do estado do Pará, vai passar por Torcantins, Goiás, até chegar a Minas Gerais. E venceu, então, essa licitação, o grupo que apresentou a proposta de receber a menor remuneração anual pela construção, pela operação e também a manutenção da linha de transmissão. Essa é a chamada receita anual permitida. O consórcio IE Belo Monte, então, apresentou a proposta de receita anual permitida de 434 milhões de reais, o valor que é 38% abaixo, um valor 38% menor que o teto estabelecido pelo governo. O prazo de concessão dessa linha de transmissão será de 30 anos e, com a conclusão desse leilão e as assinaturas de contratos, as instalações devem entrar em operação entre 44 e 46 meses. Lembrando que a hidrelétrica de Belo Monte está sendo construída no Rio Xingu e deve entrar em operação em fevereiro do ano que vem e a conclusão das obras está prevista para janeiro de 2019, um investimento estimado em quase 29 bilhões de reais. Ela deve ser a terceira maior usina do mundo. E o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, disse na primeira reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, no mês passado, que em 2014 haverá sete leilões de energia e cinco leilões de transmissão. São leilões, então, que vão ocorrer ao longo de 2014. Lembrando, então, que esse leilão foi realizado em um único lote. Houve, então, interessado, foram três propostas, foram três interessados nesse projeto. E, então, esse grupo que venceu a licitação vai ficar responsável pela execução de toda a obra. Ou seja, da construção da linha de transmissão, desses 2.100 quilômetros da linha de transmissão e também de duas subestações conversoras. Esse leilão ocorre na Bolsa de Valores de São Paulo, começou às 10 horas da manhã desta sexta-feira e dentro de instantes ocorrerá, então, a cerimônia de batida de martelo, encerrando esse leilão. Então, vamos lá. Bom, o consórcio IE Belo Monte, que venceu o leilão da linha de transmissão, que vai levar, então, a energia da usina de Belo Monte até o sudeste do país, é formado por furnas centrais elétricas e também pela Eletronorte. Lembrando, então, que esse consórcio vencedor do leilão, da linha de transmissão, vai ter que, então, construir essa linha para escoar a energia produzida pela hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, até a região sudeste do país. O grupo ofereceu, então, a proposta de remuneração anual de R$ 434.600.000, que é um valor aí 38% menor que o teto fixado pelo governo. Lembrando, então, que furnas centrais elétricas e a Eletronorte, que formam esse consórcio IE Belo Monte, são empresas subsidiárias da Eletrobras. Esse consórcio, então, terá concessão sobre a linha de transmissão de Belo Monte, por um período de 30 anos, inicialmente, e com a conclusão deste leilão e a assinatura dos contratos, as instalações devem entrar em operação entre 44 e 46 meses. A estimativa da Agência Nacional de Energia Elétrica é que serão investidos R$ 5 bilhões na linha de transmissão de Belo Monte. Esse valor aí inclui a compra e instalação de 28 transformadores, cada um com 450 toneladas, 25 mil quilômetros de fios e 4.500 torres. De acordo com a agência, a obra deve gerar 15 mil empregos diretos. A obra da linha de transmissão de Belo Monte é considerada uma das mais importantes para o setor elétrico e vai demandar investimento estimado pela Agência Nacional de Energia Elétrica de R$ 5 bilhões. A linha de 2.100 quilômetros de extensão terá a capacidade de transmitir 4 mil megawatts de energia e vai passar, então, pelos estados do Pará, onde está sendo construída a hidrelétrica de Belo Monte, e também pelos estados do Tocantins e Goiás, até chegar a Minas Gerais. Três consórcios participaram da disputa e a abertura dos envelopes foi feita na Bolsa de Valores de São Paulo. Pelas regras estabelecidas, venci o leilão quem aceitasse receber o menor valor pela construção e operação da linha ao longo da concessão, que é a chamada Receita Anual Permitida. O teto no edital fixado pelo governo era de R$ 701 milhões. Então, lembrando que esse valor apresentado pelo consórcio IE Belo Monte foi 38% menor que o valor fixado pelo governo, pelo teto fixado pelo governo. O prazo de concessão, então, é de 30 anos. E a linha deverá entrar em operação no prazo de até 46 meses após a assinatura do contrato. Essa vai ser a primeira linha de transmissão do país, com tensão de 800 quilovolts, o que permite menor perda de energia durante o transporte. Ela, então, terá a capacidade de transmissão de 4 mil megawatts. Segundo, então, as informações da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse leilão é realizado na Bolsa de Valores de São Paulo. O consórcio IE Belo Monte já foi declarado vencedor dessa licitação. E dentro de instantes ocorre a cerimônia de batida de martelo. A CIDADE NO BRASIL O que é o leilão da linha de transmissão? De Belo Monte, no Pará, essa linha de transmissão que será construída para levar a energia produzida pela hidrelétrica de Belo Monte aos centros consumidores de energia elétrica na região sudeste. No total, a linha terá 2.100 km de extensão e vai sair do estado do Pará, passar pelo Tocantins, Goiás e chegar a Minas Gerais. O leilão venceu o consórcio IE Belo Monte, que apresentou o menor valor de remuneração anual pela construção, pela operação e manutenção da linha de transmissão. O consórcio IE Belo Monte apresentou, então, a proposta de receita anual permitida no valor de R$ 434,6 milhões ao ano. Um valor aí 38% menor ao teto fixado pela ANEEL no edital. O leilão 11 barra 2013 para a contratação das concessões para a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e a manutenção de instalações de transmissão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Convido para a cerimônia de batida de martelo os vencedores e a corretora que representou o vencedor. Convido também para a cerimônia de batida de martelo o senhor André Pipitone da Nóbrega, diretor da ANEEL. Convido o senhor José Jurosa Júnior, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Convido também o senhor Reive Barros dos Santos, diretor da ANEEL. Convido o senhor Fernando Coli Munhoz, vice-presidente da Comissão Especial de Licitação. O senhor Moacir Carlos Bertol, secretário adjunto do Ministério de Minas e Energia. E convido também o senhor José Carlos Miranda Farias, diretor da Empresa de Pesquisa Energética. E agora vão participar da cerimônia de batida de martelo os vencedores do leilão, os representantes aí do consórcio Ié Belo Monte. O consórcio vencedor do leilão. Então, além dos vencedores do leilão, o consórcio representados aí pelo consórcio Ié Belo Monte, também participam dessa cerimônia de batida do martelo. A cerimônia que encerra, então, o leilão da linha de transmissão de Belo Monte e os diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A ANEEL. Você acompanhou ao vivo da Bolsa de Valores de São Paulo o leilão da linha de transmissão da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Venceu o leilão consórcio Ié Belo Monte, que fez a proposta de receber remuneração anual de R$ 434,6 milhões para a construção, operação e manutenção da linha de transmissão. O valor é 38% menor ao teto estabelecido pelo governo. No total, a linha terá 2.100 quilômetros de extensão e vai passar pelos estados do Pará, Tocantins, Goiás até Minas Gerais. A ANEEL prevê um investimento de R$ 5 bilhões. A obra deve gerar 15 mil empregos diretos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.